Sejam bem-vindos ao quinto dia E o word ends with you É mais fácil perguntar Não, a mina não Ainda não tenho provas o bastante E além disso São mais 3 dias Mais 3 dias e isso tudo vai acabar Não tem nenhuma missão hoje também Eu não sei porque não está tendo missão É, nós Podemos ir aí Alguma coisa está me incomodando também Mais 3 dias com ele Não posso perder a paciência aqui Preciso me cuidar Tem gente que não aguenta ficar 500 dias com ela É, ótimo, ótimo Tá legal, nos vemos mais tarde Isso é pela Shiki Eu tenho que aguentar mais alguns dias por ela Tudo pronto então? Acho que sim Primeiro Tenho que te perguntar uma coisa Ah, o que foi hoje, Neku? Do que você está atrás? Isso de novo? Eu já falei Ah... Eu irei roubar Shibuya Mas o que isso quer dizer afinal? Você está atrás de algum rio ou o que? O que tem a ver? Me diga Ou então você vai sozinho Tá legal Tentarei ser breve Ótimo Se lembra de quem está no comando de Shibuya? O Composer Muito bem É ele quem está roubando Shibuya agora Shibuya está sob o controle dele E eu quero mudar isso Mudar isso? Espera Você quer... Encarar o Composer com todo o poder que ele tem? Eventualmente Eu tenho que encontrá-lo primeiro Mas... Ele deve estar no rio de Shibuya Não tem rio em Shibuya, Joshua! Satisfeito? Então... É o Composer Nós estávamos correndo atrás dele por toda Shibuya Como esse track é quebrado? Claro Meu Deus Eu... Eu não acredito Por que diabos eu fui metido nisso? Cara... Oh meu Deus Espera Então... Aqueles Rippers que estavam atrás de nós? É... Provavelmente estavam atrás de mim Eu acho que eles estão na minha cola Meu Deus Era só o que faltava Eu estou aqui para vencer! Eu não posso correr riscos desnecessários! E nem eu O que? Então por que você... Ai meu Deus Esse moleque não tem como, cara! Está pronto para ir para o Sr. H? O que você quer com ele lá agora? Eu quero que ele conserte esse tracker que está zoado! Você ainda vai atrás do Composer? Mas é claro! Agora vamos! Você já fez a sua pergunta? Ai meu Deus do céu Tchuyo! 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 Tchuyia! Então Cariah... Qual é esse grande mistério que você disse ontem? Ah, é só o Faunus e o seu protegidinho Aqueles dois? O que que tem eles? Nós vamos descobrir agora O que? Descobrir o que? Como? E... isso está na mão dos players É, são ordens do GM, se lembra? Então, eu usarei a cabeça Além disso, só vamos jogar um joguinho com eles E... como isso pode ser diferente? Esses são detalhes Bem, eu... definitivamente estou ansiosa Pode contar comigo Eles são muita equipe Rocket, não tem como Eles ainda não foram nada úteis, cara Eles com certeza vão ter um papel melhor no futuro, né? Eu espero, mas... Oh, vocês aí! O que? Quem é? Oh, oi! Ei, crianças, como estão? Você é... o que é que você quer? Estão afim de jogar um jogo? Como é que é? Olha, nós estamos com pressa aqui Zing, onde está o amor? Ei, Yuzuki, pode deixar O que? O que? Ah, não, não! Ah, meu Deus! Sério? Isso é literalmente outra size quest Ai, meu Deus! Está legal, enquanto é o jogo Ótimo! Meu Deus do céu! Está legal, o que você quer, cara? Se eu quero passar, está legal Eu tenho que transformar o D e B no... Ah, não! De novo, não! Ah, meu Deus! Eu detesto! Sai de coelho! É, pessoal! São seis da edição de novo, olha só! Eu fiz muita coisa Eu comprei roupa Eu joguei time pin E eu também descobri uns pins novos Muito maneiros E aí estão vocês Obrigado por jogarem Ai, meu Deus do céu! Eu juro, esses foram Os minutos mais estressantes da minha vida Eu não quero mais fazer side quest Que saco o jogo O que foi isso? Faz saber Mas que perda de tempo Então Descobriu alguma coisa? Talvez Cara, era... Ah, entendi Será que você pode ser mais específico? Desculpa E a Shiro aqui Aham, aham Ah, ruído, tabu Tá legal Entendido É, eu vou tomar cuidado Tem outro ruído tabu Em algum lugar Ai, mas que ótimo Onde está agora? No quartel general Em algum lugar em Dogesaca Nem? Vamos lá? Lá onde? Como assim lá onde? Atrás dele, ora bolas Você disse que está no quartel general Perdido em algum lugar E nós deveríamos ficar Investigando a área o dia inteiro Você tem um plano melhor? Vamos deixar aqueles garotos Serem a isca Então só vamos ter que encontrar O tabu Quando ele mordê-la Nós podemos até descobrir Alguma coisa Sobre aquela isca Ou melhor Sobre Sobre nós dois Nós somos a isca Que engraçado, né? Divertidaço Tá legal Vamos lá Wildcats Wildcats Que nós somos Wildcats E o que nós somos Wildcats E aí Deixa eu ver seu celular Tá legal Toma aí, olha Tá vendo? Tá dizendo que tá estibulando Tá estibulando Eu queria que você arrumasse isso, cara E o do Necru também Bota uma câmera nele Tá legal Pode deixar E agora a gente espera Crazy, 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 crazy O que que ele fez isso? Que ele queria que eu morresse Ele está tentando roubar a Shibuya E o que eu tenho a ver com isso? Essa loucura O que será que eu posso fazer? Eu não sei como roubar uma cidade E... Ele ainda fez o pacto comigo Ele me matou Pra que eu pudesse ser o meu parceiro Se eu quiser perguntar Agora é a hora Hey Por que você fez um pacto comigo? Hum? O que é isso agora? Quando nós nos conhecemos Você... Disse que estava me observando O que isso quer dizer, afinal? Ah, então é sobre isso Eu só estava assistindo A série do Tails Oh, ok Eu estive sempre observando as pessoas Na UG Essa é a tal habilidade Que o Hanekoma disse, não é? Mesmo enquanto você estava vivo Exatamente Sortudo, não sou? Eu via Coisas que as outras pessoas Não conseguiam ver Eu sabia sobre o jogo Aqui em Shibuya Eu vi os players Os reapers Os ruídos Tudo acontecendo Então você estava Me observando Na RG O jogo me intrigou um pouco Eu estava seguindo A minha própria vida Quando eu conheci o Sr. H E há quanto tempo foi isso? Ah Foi há anos atrás Então Eu me tornei Um cliente regular dele Ouvindo suas histórias E quanto mais ele me contava Sobre a UG Mais eu conheci Eu percebi o charme dela Mas que charme As pessoas correndo pela cidade Em uma situação de vida ou morte Sempre tentando encontrar Um caminho aqui em Shibuya A vida pra mim Foi sempre uma chatice Era sempre a mesma coisa Dia após dia Era isso Que me fazia me sentir morto Então Você veio pra cá Aham Eu decidi pertencer A UG E você achou que Eu também queria Você queria estar aqui Tudo bem Mas não eu Seu assa... Ok Acabei É sério Vamos dar uma olhada Oh shit Troca Isso já basta Eu já posso ir embora Oh Você vai embora? Mas esse não é o seu café Raricoma Você já não vai mais ganhar dinheiro É É só um compromisso Que eu tenho que fazer A loja vai fechar hoje Então Tem mais rapazes Dois Três Dois Ah meu Deus Não O que que é isso? Não me disse que ele tá indo se encontrar com um composer Não Bem O tracker está arrumado agora Podemos ir? Podemos ir Ou Antes de irmos Neku? Hã O que que foi? É a minha vez Eu tive que responder todas as suas perguntas Não foi? Agora você tem que responder uma minha E o que que é? Como você morreu Neku? O O que? What? Ora me diga você Se eu ass... Não Não Mais dois dias Neku é brincar assim Tá legal então Eu não sei Não sabe Como isso é possível? Minha memória foi meu passe de entrada no último jogo A maioria dela voltou ou mais Ainda tem Algumas coisas que eu não me lembro Me conta você Como foi que você morreu? Eu não posso contar O... O que? Ótimo Eu só estou aqui porque eu quero E fim de história Entendeu? Tá legal Vamos Ah meu Deus do céu Ah Essas perguntas Eu nunca consigo tirar nada dele Não adianta Eu não posso brigar com ele agora Não Aguenta firme Neku Só mais dois dias Você está ouvindo né Que o O sinal está vindo Do cruzamento Lá de baixo Ah meu Deus Legal Nós vamos Nós vamos Joshua Que saco O que tem aqui? Jupiter of the Monkey Ah Tem um espino aleatório Que eu já tenho E eu provavelmente não vou querer me importar com essa brand De coisa Pera Será que é o Tatsuya de Persona? Ok É muito parecido Eu não vou negar mais Com certeza não é É Persona Será que é canônico com The Wardens with you? O Tatsuya está nele Ô Fons Quem é agora? Todo mundo me chama de Fons Bits Ai meu Deus E aí Já melhorou cara Que eu vim aqui pra bater em homens Não em mulheres ou crianças Por que você está fazendo isso Bits? C.J É porque eu sou o Reaper Nossa Estúpido Reapers não podem atacar Eu sou o Reaper E não Eu sou a mamãe Cala a boca Isso aqui Eu sou o Reaper Eu vou apagar vocês Agora mandem a V É Vejo Pera Quem falou? Hã? Eu não entendi nada Eu buguei Ah Era você que estava falando Ei Você não pode tocar neles Ou carne nova Essas são as regras O Reaper não pode atacar nenhum player até o sétimo dia E apenas o Game Master pode atacar no sétimo dia É Nós todos temos que ficar de stand-by São ordens do GM afinal Apenas deixe esses players em paz Você pode ser novo aqui Mas você não pode simplesmente sair e... Eu sou especial Eu estou fazendo uma operação especial para o Conductor Uma operação especial? Hora, hora É uma estrela nova brilhando aqui no cenário É isso aí Loli, Loli Eu tenho que clicar Hora essa Por que ele escolheu você? Eu sou uma veterana Hã? Vai saber Agora, ô Veterana Será que pode me dar licença aqui? Ai, meu Deus Ela vai acabar com ele Meu Deus do céu Hora, seu filho da... Vamos Saia dessa com dignidade Vamos deixar a criança em paz Devirta-se Carne nova Ou sangue novo Seria melhor uma tradução Mas... Ai, meu Deus Tanto faz Tá legal, Fones Se prepare para dançar Yeah Meu Deus do céu Eu só vou tomar outra surra para o Beats Não vou Mas eu estou acostumado com isso, Beats Eu vou deixar você me atacar Vai, pai Não é como se eu estivesse tentando fazer alguma coisa Vai Acaba comigo, cara Vamos terminar logo isso Ai, meu Deus Eu estou tentando Caramba, cara Uau Impressionante Não, eu estou realmente tentando fazer o Spin Funcionar Anda Terremoto What the fuck Terremoto Era para você estar... Meu Deus do céu Ok, eu não sei como eu fiz isso, mas Eu acho que estou sendo um gavazinho, não, Nekil Enfim, tanto faz Eu vou perder de qualquer jeito Só preciso tomar alguns danos a mais E... Vamos lá Olé A droga Legal Manda vir Eu quero ver do que você é capaz Ai, meu Deus Eu já percebi que as batalhas que eu não posso ganhar Eu tomo... Eu não tomo knockback Quer dizer, o inimigo não tomo knockback É assim que se fala Bits, eu nem lutei direito Bits, para Você Deixa eu cair isso Eu vou deixar cair você no chão Com força Dá pra você parar Uh Esse seu... Esse pingente é seu Ei Isso é Isso é golpe baixo, cara Não é você sendo o River Me atacando assim do nada Contra as regras Você deixou isso cair, Bits É, eu sei Agora me devolva Eu acho que você Não vai conseguir barganhar com ele Então, desista Eu vou tirar isso Das suas próprias mãos Se você não me devolver Eu não estou tentando barganhar nada Aqui, toma É seu Ele não queria barganhar O que você me deu ele, afinal Nós somos inimigos, cara Isso É importante Pra você, não é? Mickey Você está aprendendo Não espere um pedido de agradecimento E lá vai ele Tchau, Bits Bye, bye Ele é o mesmo Delinquente Reaper de antes Hum Uma operação especial O que é que tem ela? Ah, não é nada Apenas Vamos logo Ah, legal Vamos logo, então Esse foi o último Que o Cat Shibu está cheio de coisas dele, não é? Isso deve custar muito tempo pra ele Eles estão surpresos Que ele consegue manter Aquele café idiota aberto Hã? O Cat Abriu um café? Pera Onde? Em Shibuya? Você está se sentindo bem, Nicky? Quantas vezes você foi lá já? Meu Deus É sério? Pera Onde diabos é? Ai, seu bobo Não é Cats 3? Senhoras bolas Meu Deus É a rua do... Sem chances Sim O Cat é o Senhor H Mano Que legal Várias revelações nesse jogo Assim, do nada Sem chances O seu Hanakoma é o Cat Uou Uou Calma lá Tá legal Estou tentando ficar calmo O Senhor H É sério? Eu não acredito Eu sou um big fan Como que você não sabia? Eu achava que você era o maior fã do Cats Ele nunca deu entrevista pessoalmente E ele também Nunca apareceu em fotos Ou em qualquer coisa do tipo Eu nunca pensei que Ele fosse Nem sequer um ele Cara Senhor Hanakoma Mas eu consigo imaginar isso Desde a primeira vez que eu o vi Eu sabia que ele era especial Cara Eu falei com o Cat Isso é irado Fico feliz que esteja feliz Apenas Não diga pra ele Como que você soube Tá legal? Eu não vou Então Se o Hanakoma É o Cats Quer dizer que ele Que o Cats Não é o Composer O Joshua Só está atrás do Composer E o Hanakoma Está ajudando ele Porque o Composer Não pode ser tão burro assim Além disso O Josh É esperto demais Pra não ter percebido Eu acho que eu só estava pensando demais O Cats Não é o Composer Eu ainda não sei como ele ficou tão popular assim São só artes de rua O Cats trabalha com um único flow Uma estética consistente Sabe? E ele mantém a qualidade Sempre no seu trabalho O mais importante Seu trabalho fala pelas pessoas Entendo Isso é mais difícil do que parece Sabia? É mesmo? Eu aposto que você conseguiria fazer isso Sem problemas Hã? Apenas usa o seu Player Pin O que? O que isso tem a ver com Se você puder Entender o que as pessoas estão pensando Então é fácil de pegá-las No que elas querem Oh! É, isso seria uma vantagem Não é mesmo? Por que se preocupar em falar por eles? Quando você tem uma rede de mentiras Que você pode contar Você poderia falar e falar Sem sequer encarar a verdade E nós todos veríamos coisas diferentes Afinal É Isso é verdade Nós Não somos supostas de ver O que os outros pensam mais Não sei, talvez Seja melhor dessa forma Claro As pessoas não pensam igual Nós não sabemos o que está acontecendo Na cabeça de cada um Mas podemos Tentar descobrir, não é? Expandir os nossos mundos O mundo de cada um Talvez seja melhor fazer assim O verdadeiro jeito de aproveitar cada momento Tá tudo bem, né, Q? É, eu Poderia tentar Ser o Cat sem esse Pin Mas Por que eu tentaria? Qual seria a graça disso, afinal? Eu preferiria Expandir o meu mundo Do meu próprio jeito Nice, Nekyu Belas palavras Esse jogo é cheio de belas frases, né? Você está encarando As coisas sem medo algum O que? Hã? Quem te perguntou isso? Enfim Nós Podemos ir agora Para o cruzamento Podemos não ter uma missão Mas Não temos muito tempo sobrando Ele A sua Caçada ao Composer Sério? Ele está mesmo falando sério Quanto a isso Esse cara é louco Ele está Pirado na sua cabeça Ok, Josh Vamos lá Mano Eu não acredito que o Raneke O Malcast Que legal, Nekyu Baixa aí Haha Irado, né? Eu sei Podemos ir Finalmente sem nenhuma Canceli Perfeito Direto para o cruzamento E aí? O que vai rolar aqui, Josh? Ele já chamou ele de Josh, né? Espera um pouco Eu estou recebendo sinal E está vindo de Espera um minuto Você quer acabar com o Composer, não é? Nós já não falamos isso Olha Eu não quero nada disso Eu quero vencer o meu próprio jogo Eu não quero correr nenhum risco Sabe? Por favor Tudo bem Eu não vou pedir para você se envolver nisso Ao menos Só vamos até o rio comigo Legal Eu vou, mas é só isso Você é tão generoso O sinal está vindo da estação subterrânea Aqui Ai, meu Deus Que saco Viu, Joshua Eu sinto que eu não vou conseguir Simplesmente ignorar isso Eu vou ter que acabar me envolvendo nisso Pera, ele disse estação subterrânea Não é para cá Não é para cá É voltando Ele disse Shibuya underground Eu acho que foi o que ele disse Se for é por aqui Com certeza é por aqui Underground Só tem aquela entrada lá de baixo É muito bom É muito bom você poder saber os caminhos da cidade Porque você jogou muitos jogos situados em Tóquio Principalmente em Shibuya Ok Station underpass Era esse lugar E aí Pode acontecer alguma coisa Oh, oh É aqui Parece que o rastreador está funcionando agora Bem-vindo ao rio de Shibuya Desde quando aqui tem um rio Isso é novidade para mim O Composer está bem ali na frente Oh Que foi? Nós estamos bloqueados Oh, vocês não tinham visto isso Então Esse é o fim da linha A não ser que a gente se livre dessa parede Vamos voltar Conseguir mais informações Ah Meu Deus Que saco Conseguir mais informações Quem diabos sabe sobre isso? Eu sei que Eu não sei Mas tudo bem Vamos só seguir a história Porque Ok, nós encontramos o rio Satisfeito Por hora sim Wait, what? O que? O ruído É o mesmo de antes Se prepare Meu Deus É aquele ruído negro de novo É o Tabunose, não é? Meu Deus Ele é enorme Ok Ah, ele é um rinoceronte Eu estou dando 3 de dano nele É sério? Joshua Você dá mais dano Joshua, pelo amor de Deus Ok Terremoto Talvez Ele está me atacando Eu dei 6 de dano Meu Deus Terremoto de novo Vai Ah, bate nele Cuidado 147 no ataque dele Holy shit Joshua Ok, o Joshua está dando mais dano Então é a mesma coisa Eu só consigo dar dano nele com o Joshua Ai, cuidado Parece que ele está preparando um ataque fazendo isso, cara Ok 10k Eu aceito Nós matamos ele Eu acho que não Aparentemente não Parece que Nós vamos ser vencidos Eu não posso desistir agora Tá legal, tá legal Eu queria evitar isso O que? Você está terminado O que? What the fuck? Hã? Desde quando você consegue fazer isso? Eu disse Eu odeio trabalhar demais Você podia fazer isso o tempo inteiro, Joshua? Bravo Quem está aí? Ah E aí, crianças Hein Garotinho Você ainda está vivo, não é? Hã? O que? Pera Aquilo foi um baita de um golpe Não tem como um player fazer isso Você não vê esse tipo de coisa aqui na Yuji? Você sabe que pessoas vivas não podem participar do jogo, não é? Isso é parte de você, um quebrador de regras Eu poderia apagá-lo bem aqui Hã? Não Mas eu não vou O... o que? Por que? Ah não, quer dizer, ainda bem, mas... Por que? Ah, é muito trabalho Além disso Aquele ruído não vai ser removido sozinho Então... Vamos fingir apenas que eu pisquei, tá vendo? Legal Mas não haverá uma próxima vez Vocês serão apagados Antes mesmo que percebam Pela Yuzuki Aquela garota? Até mais Que sorte, não é? Aquilo... Aquilo... Que ele disse é verdade Você tá vivo Nem ferrando Ó, parece que o coelho saiu da cartola Sim, Nick Eu estou participando do jogo vivo Você... Como você está fazendo isso? Toda regra tem algum furo E dá pra burlá-lo Eu pude me meter aqui no jogo E já que eu fiz isso, eu não tenho player pin, mas... É a vida Então você só... Por favor, não é nada demais Nós formamos um pacto válido Nós somos como qualquer outro par Nick Não Eu não estou entendendo Não, nós não somos Seu fedelho Como você pode dizer uma coisa dessas? Como pode achar que somos iguais? Você tá vivo Você só tá aqui porque você quer Não nós Eu não quero estar aqui Eu não estou jogando esse jogo por diversão, droga Não, você não está jogando porque você quer Só porque você quer viver de novo Você ainda vai ganhar alguma coisa disso Ah, seu bastardo Eu só vou ganhar o que você tomou de mim Você foi quem me matou Ah, Nick Nick O que? Você disse que não se lembrava Seu safadinho Então E daí se fui eu? What? O que? E se fui eu que te matei? Hã? O que você vai fazer quanto a isso? What? Assim? De graça?